Atenção! Atenção, atenção! Você ligado aí na rádio Big Mix. A partir de agora, você confere comigo um programa diferente. Sim, é o Funk Team. Aqui você, além de conferir o seu batidão preferido, você confere comigo o clipe. É tudo junto. E olha, todo mundo levantando as telinhas do DVD, porque a partir de agora, ela, maravilhosa, está invadindo a nossa área. Com vocês, Perla! Eu vou, eu vou! Todas as meninas pensam em se divertir, dançar, mas briga comigo quando eu peço pra sair. Oh, 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 oh Vou chutar o pau de hoje, eu vou me divertir Eu vou, eu vou, eu vou dançar Eu vou curtir o pancadão Eu vou, eu vou, eu vou dançar Então DJ ao menos solta Eu vou, eu vou, eu vou dançar Eu vou curtir o pancadão Eu vou, eu vou, eu vou dançar Todas as meninas pensam em se divertir Dançar Mas brigar comigo quando eu peço pra sair Oh, 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 oh Lembro quantas vezes você já me fez chorar Oh, 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 oh O mundo dá volta e sai que a fila vai andar Não vou mais ser boba, cansei de te esperar As minhas amigas estão saindo pra zoar Perdi muito tempo, já me decidi Vou chutar o pau de hoje, eu vou me divertir Eu vou, eu vou, eu vou dançar Eu vou curtir o pancadão Eu vou, eu vou, eu vou dançar Então DJ ao menos solta Eu vou, eu vou, eu vou dançar Eu vou curtir o pancadão Eu vou, eu vou, eu vou dançar Eu vou, eu vou, eu vou dançar Eu vou, eu vou, eu vou dançar É isso aí, essa é a Perla convidando todo mundo pra essa mega festa Pode chegar, pode chegar Aliás, é só você continuar ligando pra participar Aliás, falando em festa, eles também tão chegando aí Ei, tá surdo? Nau de lula! E tudo que você pedir eu vou dizer o sim Vem que eu te quero bem, aí vem dançar pra mim E tudo que você pedir eu vou dizer o sim Vai rebolar, minha dona Você me faz sentir a paixão Vai rebolar, minha dona E vai descendo até embaixo ao som do pancadão Ei, isso tá surdo? Mostra que me quero, o clima tá no ar Beija minha boca pra se apaixonar Pra se apaixonar Mostra que me quero, o clima tá no ar Beija minha boca pra se apaixonar Pra se apaixonar Pra se apaixonar Tá surdo? Eu arrumei um amor Ah, essa é nova Eu arrumei um amor É bom demais amar Eu arrumei um amor Ah, essa é nova Eu arrumei um amor É bom demais amar Vem que eu te quero bem Aí vem dançar pra mim E tudo que você pedir eu vou dizer o sim Vem que eu te quero bem Aí vem dançar pra mim E tudo que você pedir eu vou dizer o sim Vai rebolar, minha dona Você me faz sentir a paixão Vai rebolar, minha dona E vai descendo até embaixo ao som do pancadão Ei, isso tá surdo? Mostra que me quero, o clima tá no ar Beija minha boca pra se apaixonar Pra se apaixonar Mostra que me quero, o clima tá no ar Beija minha boca pra se apaixonar Pra se apaixonar Pra se apaixonar Ei, isso tá surdo? Eu arrumei um amor Ah, essa é nova E você que tá aí acompanhando tudo isso Doido pra estar aqui conferindo junto com a gente Pode continuar ligando e participando Não, não, esse não é um trote Falando em trote Ela tá chegando aí Alô, tio, a minha mãe tá aí É o trote da Eliana aqui no Funk Team Alô, alô, alô Oi, 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 tio Fala A minha mãe tá aí Como, 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 como Como que chama tua mãe? Você sabe, tio Ela falou que ia com a amiga dela na sua casa E, 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 e deixou o nenenzinho da mulher aqui comigo Qual o nenenzinho da sua mãe? Da amiga da minha mãe Aí ele começou a gritar de fome E eu não tenho um papá aqui Eu tenho a ração do cachorro E como que você chama? Eliana Mas eu acho que você ligou pro lugar errado E, 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 cadê minha mamãe? O nenenzinho não para de fazer caretas E como que chama sua mãe? Porque você quer me cantar o modo da minha mãe Tá vendo que eu não tô aguentando mais De frente e ele é casgado aqui Eu vou dar mais relação pra ele Ô Tio Que eu vou fazer com ele Pode dar mais relação Oi O neném tá ficando roxo Cê tem que enfiar o dedo na garganta dele e ver se ele tá engasgado Enfiar o dedo? É, bem pouquinho, abre a boca dele Pera aí que eu vou ver, pera aí tio O neném tá desesperado, o bebê já tá roxo já Ô tio, ele tá engolindo a língua, colocou o dedinho A línguinha dele foi pra baixo, girou no fundo da garganta Ele tá ficando roxo O neném tá ficando roxo, cara A menina ligou pra algum lugar, Renata Eu não alcanço lá pra pegar água, vou dar água do cachorro Tem um pouquinho de graça, pode? Não pode dar água do cachorro Eu não alcanço Você tá sozinha aí? Tô, ela saiu com a amiga dela, o neném tava dormindo E eu tava assistindo o televisor Aí o neném acordou, chorou e eu dei comida pra ele Qual que é o telefone da casa aí, onde você mora? É um Dois Um, cinco Um, cinco Dois Dois Estrelinha Um Zero Zero Jogo da velha Um Acabou O neném parou de chorar, agora ele tá pulando Tá com as mãozinhas pra cima Tá com a mãozinha pra cima É, parece que ele tá cantando assim Ah, 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 é tão maluco Você tá de sacanagem comigo, né? Acabou Tá todo mundo ligado no Funk Team e a coisa é meio bonecão do posto Tá todo mundo meio maluco, meio doidão Olha o bonecão aí Explode DJ Bonecão do posto, tá maluco, tá doidão Balança a cabeça, os braços e o popozão São vocês Bonecão do posto, tá maluco, tá doidão Balança a cabeça, os braços e o popozão Geral Rebola, remexe, tá dançado Bonecão Rebola, remexe, tem na palminha da mão Geral Rebola, remexe, tá dançado Bonecão Rebola, remexe, tem na palminha da mão Por quê? Bonecão do posto, tá maluco, tá doidão Balança a cabeça, os braços e o popozão Geral Bonecão do posto, tá maluco, tá doidão Balança a cabeça, os braços e o popozão Geral Rebola, remexe, tá dançado Bonecão Rebola, remexe, tem na palminha da mão Só vocês Rebola, remexe, tem na dançado Bonecão Rebola, remexe, tem na palminha da mão Rebola, remexe, tem na palminha da mão Bem na palminha da mão Rebola, remexe, tem na palminha da mão E aí, dona Gigi, aqui no Funk Team, só se for no clipe, sim, porque ela tem caroço nas costas, Pede mais que um urubu Ai, eu tenho medo Pode chegar, dona Gigi Mulher feia, tudo bem, neguinho Agora feia, fedorenta e mentirosa Aí não, neguinho Aí eu vou ter que zoar Eu sou a dona Gigi Se me ver agarrado com ela, se para que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso Um bico, dois socos e três cruzado Tá com pena, leve ela pra casa Porque nem de graça eu quero essa mulher Caçadores tão na pista E pra dizer como ela é Se me ver agarrado com ela, se para que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso Um bico, dois socos e três cruzado Tá com pena, leve ela pra casa Porque nem de graça eu quero essa mulher Caçadores tão na pista Pra dizer como ela é Car, olha, nariz de tomada Sem bunda, perneta Corpo de minhoca, banguela, orelhuda Tem um encravado, é com o peito caído E um caroço nas pote Ih, gente, capina, despega Cai fora, vai embora, senão vai dançar Chamei do guerreiro Bicho, macedo, compadre Quem vê do pate exorcizar Oi, vaza Tchá, 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 tchá Fede mais que um urubu, canhão Vou falar bem curto e grosso contigo, hein Já falei pra vazar Coisa igual, nunca se viu Oi, vai pra puxa Tu é feia Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu esposo Se me der agarrado com ela Cê para que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso Um bico, dois loucos e três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa Porque nem de graça eu quero essa mulher Caçadores tão na pista E pra dizer como ela é Se me ver agarrado com ela Cê para que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso Um bico, dois soco e três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa Porque nem de graça eu quero essa mulher Caçadores tão na pista Pra dizer como ela é Carbolha, nariz de tomada Sem bunda, perneta Corpo de minhoca, banguela, orelhuda Tem um encravada com o peito caído E um caroço nas costas Ih, gente Capina, despeca Cai fora, vai embora Se não vai dançar Chamei do guerreiro Bicho, macia do compadre Que é vindo pra te exorcizar Oi, vaza Tchá, 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 tchá Fé demais que um urubu canhão Vou falar bem curto e grosso contigo, hein Já falei pra vazar Coisa igual nunca se viu Oi, vai pra puxa Puxa, tu é estreia Eu sou a dona Gigi Puxa, tu é estreia Esse aqui é meu esposo Vou falar bem curto e grosso contigo, hein Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu esposo Já falei pra vazar Esse aí é seu esposo Vou falar bem curto e grosso contigo, hein Esse é o Funk Team aqui na rádio Big Mix Você acompanha o seu batidão e o seu clipe Aqui a gente não vacila Aliás, o tremendo vacilão tá chegando, ó Tchá, 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 t Jogada, abandonada, que não atende o celular Tirando onda, cheio de barra, achando que eu vou perdoar Pra mim já chega, eu tô bolada, agora quem não quer sou eu Não te dou bola, senta e chora, porque você já me perdeu Deu mole pra caramba, tremendo vacilão Tá toda arrependida, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora baba bobo, vai correr atrás de mim Deu mole pra caramba, tremendo vacilão Tá toda arrependida, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora Baba Bobo vai correr atrás de mim Tira turum, tira turum, boa, boa Tira turum, tira turum, boa Na madrugada, abandonada E não atende o celular Tirando onda, cheio de barra Achando que eu vou perdoar Pra mim já chega, eu tô bolada Agora quem não quer sou eu Não te dou bola, sempre chora Porque você já me perdeu Eu mole pra caramba, tremendo vacilão Tá toda arrependida, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora Baba Bobo, oh, oh, oh Eu mole pra caramba, tremendo vacilão Tá toda arrependida, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora Baba Bobo vai correr atrás de mim Tira turum, tira turum, boa 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 Tira turum, tira turum, biodum, boa Tira turum, tira turum, boa E atenção, atenção, você ligado aí no Funk Team Para a previsão do tempo pra hoje Ih, vai chover Atenção, mulherada, cuidado, hein Porque senão o cabelo vai encolher E ó, você que quer participar da festa Não esquece, continua ligando e participando Esse é o Funk Team aqui na rádio Big Mix Ih, choveu Pode chegar, Frank Eu vou mandar Eu vou mandar Eu vou mandar Eu vou mandar para a gatinha Seguir Vou mandar um papo reto Essa vai para os guerreiros Que tem uma mulher Que vai no cabeleireiro Gastou trinta reais Sabe o que que aconteceu Ih, choveu Cabelo enroleu todinho Ih, choveu Cabelo enroleu Para as gatinhas presentes Por favor, vê se me escuta Se você fez escova Vê se levo guarda-chuva Ah, não tô de caô Gata, não tô de gracinha Se você fez implante Alisante ou chapinha Tome muito cuidado Sabe o que que aconteceu E choveu E choveu Cabelo enroleu todinho E choveu Cabelo enroleu Para as princesas do baile Um beijão no coração Você que é vaidosa E vai sempre no salão Pretinha, bonitinha Do cabelo de Enem Se tu marcar pra mim Gata, eu saio com você As gatinhas do baile Sempre me fortaleceu Então, e choveu Cabelo enroleu todinho E choveu Cabelo enroleu Eu vou mandar Eu vou mandar Eu vou mandar Eu vou mandar Para as gatinhas Eu vou mandar Eu vou mandar Eu vou mandar Um papo reto Essa vai para os guerreiros Que tem uma mulher Que vai no cabeleireiro Dá-se por trinta reais Sabe o que que aconteceu E choveu Cabelo enroleu todinho E choveu Cabelo enroleu Para as gatinhas presentes Por favor, vê se me escuta Se você fez escova Vê se levo guarda-chuva Não tô de caô Gata, não tô de gracinha Se você fez implante Alisante ou chapinha Tome muito cuidado Sabe o que que aconteceu E choveu Cabelo enroleu todinho E choveu Cabelo enroleu Para as princesas do baile Um beijão no coração Você que é vaidosa E vai sempre no salão Pretinha, bonitinha Do cabelo de Enem Se tu marcar pra mim Gata, eu saio com você As gatinhas do baile Sempre me fortaleceu Então E choveu Cabelo enroleu todinho E choveu Cabelo enroleu Agora falta pouco Muito pouco De repente pra você descolar O seu convite Pra essa festa big mix Já imaginou Você lado a lado Dos MCs mais famosos Do planeta Mulheres maravilhosas Glamurosas Não é Marcinho Glamurosas Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Glamurosas Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Se quiser falar de amor Fale com o Marcinho Vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar No meu estilo vai e vem Minha carte tá doida Vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro Te deixa muito louca Vem, vem dançar Impline o seu popozão Remexe gostoso Se vai descendo até o chão Glamurosas Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Glamurosas Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Petinha moreninha Cursa em loirinha Me deixa doidinho Quando dança tremidinha O funk do meu rio Se espalhou pelo Brasil Até quem não gostava Quando viu Não resistiu Mulheres saradas Linda deslumbrantes Corpo de sereia Olhar bem excitante Se tu não curte o funk Pode gritar de bobeira Bote uma beca esperta E se junte a massa Ponteira Glamurosas Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Glamurosas Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Glamurosas Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Glamurosas Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Requebrando até o chão E depois do MC Marcinho, valorizando, enalquecendo a mulherada maravilhosa. Se você aí, de repente, ainda não se ajeitou, bata na madeira, faça sua figa, porque eles estão chegando. Ai, que dia ruim é esse? Olha o bonde do ratão aqui, no Funk Team. Coisa nenhuma. Assim é que eu gosto. Tá pensando que já sofreu na vida, cara? Se liga no que aconteceu comigo, então. Ah, hoje cedo eu acordei, comprei sentimento mal, que o dia não ia ser bom, que não ia ser nada legal. Levantei logo da cama e olha o que aconteceu. Dei comida pro cachorro, mas o cachorro morreu. Eu discuti com a minha esposa, ela me botou pra rua. Fui direto pro trabalho, porque o dia continua. No final do expediente, meu patrão me demitiu. Fui ligar pro advogado, mas o celular sumiu. Na saída do serviço, eu fui pagar o estacionamento. Mas levaram o meu carro, com a minha carteira dentro. Perdi o cachorro, serviço e o carro. Celular, carteira e a mulher. Nem carona eu arrumei, tive que ir embora a pé. Perdi o cachorro, serviço e o carro. Celular, carteira e a mulher. Nem carona eu arrumei, tive que ir embora a pé. Na metade do caminho, escutei o batidão. Era a equipe Big Mix, e o show do bonde e do ratão. Os seguranças me barraram, eu doido pra curtir um punk. Quando olhei quem tava entrando, a minha mulher com o amante. Eu armei maior barraco, a parada ficou feia. A polícia chegou logo, e me levaram pra cadeia. Desacata a autoridade, e baixaram o porrete. Eu dormi atrás das grades, Mas que dia ruim é esse, hein? Mas que dia ruim é esse, hein? Que dia de azar, negu! Coisa nenhuma! Assim é que eu gosto. Tá pensando que já sofreu na vida, cara? Se liga no que aconteceu comigo, então. Ah, hoje cedo eu acordei, comprei sentimento mau, que o dia não ia ser bom, que não ia ser nada legal. Levantei logo da cama, e olha o que que aconteceu. Dei comida pro cachorro, Mas o cachorro morreu. Eu discuti com a minha esposa, Ela me botou pra rua, Fui direto pro trabalho, Porque o dia continua. No final do expediente, Meu patrão me demitiu, Fui ligar pro advogado, Mas o celular sumiu. Na saída do serviço, Eu fui pagar o estacionamento, Mas levaram o meu carro, Com a minha carteira dentro. Perdi o cachorro, Serviço e o carro, Celular, carteira e a mulher. Nem carona eu arrumei, Tive que ir embora a pé. Perdi o cachorro, Serviço e o carro, Celular, carteira e a mulher. Nem carona eu arrumei, Tive que ir embora a pé. Na metade do caminho, Escutei o batidão, Era a equipe Big Mix, E o show do bonde e do ratão. Os seguranças me barraram, Eu doido, pra curtir um punk. Quando olhei quem tava entrando, A minha mulher com o amante. Eu armei maior barra, A parada ficou feia, A polícia chegou logo, E me levaram pra cadeia. Desacata a autoridade, Embaixaram o corrente, Eu dormi atrás das grades, Mas que dia ruim é esse, hein? Mas que dia ruim é esse, hein? Adeus, Que dia de azar, neguinho. Coisa nenhuma, Assim é que eu gosto. Coisa nenhuma, Dia de azar só se for pra eles, Aqui não. No Big Mix, Na Rádio Big Mix, No Funk Team, Tá chegando a hora da sua sorte. Daqui a pouquinho a gente vai estar liberando, Os convites pra essa mega festa. Mas enquanto isso, Que tal a gente se divertir um pouquinho, Com o bonde do Tigrão? Vivo, Morro, Morro, Vivo, Vivo é assim, Vivo é em pé, Morro é abaixado, Quem é errado tá distraído, Quem é certa tá ligado, Eu falo daqui, Você fica preparado, Se liga no que eu digo, Não se liga no que eu faço, Então, Vivo, Morro, Morro, Vivo, Vivo, Morro, 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 Errou, Começa de novo, Então, Vivo, Morro, Morro, Vivo, Vivo, Morro, 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 Errou, Começa de novo, Vai embora! Morro, Vivo, Morro, 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 Errou, começa de novo então Vivo, morto Morto, morto Vivo, vivo, morto, morto Errou, começa de novo então Errou, começa de novo, vai embora Aqui no Funk Team, na Rádio Big Mix, todos os bonecos têm vez O bonecão do posto, o bonecão de Olinda Gurila e Preto na área Boneco de Olinda Boneco de Olinda Os adultos vão gostar, as crianças vão gritar O boneco de Olinda é ruim de aturar Mas o boneco é coisa séria, não pode dar risada Olha só, preste atenção do detalhe da cara O detalhe da careta é bem, não pode dar risada É muito importante A cara mais feia Ganha um refrigerante Mas o boneco é coisa séria Não pode dar risada Olha só, preste a atenção No dedo ali da cara Não pode dar risada Os adultos vão gostar As crianças vão gritar O boneco de Olinda É ruim de aturar Mas o boneco é coisa séria Não pode dar risada Olha só, preste a atenção No dedo ali da cara O detalhe da careta É muito importante A cara mais feia Ganha um refrigerante O boneco é coisa séria Não pode dar risada Olha só, preste a atenção No dedo ali da cara Ben, ben, ben Música Música Muita azaração, muito beijo na boca, esse é o clima aqui no Funk Team na rádio Big Mix, aliás tem alguém chegando que sabe tudo de beijar, não é Leozinho? Se ela dança, eu danço, se ela dança, eu danço, se ela dança, eu danço, falei com o DJ, se ela dança, eu danço, se ela dança, eu danço, se ela dança, eu danço Falei com o DJ, pra fazer diferente, bota a chapa quente, pra gente dançar, me diz quem é a menina que dança, se ela dança, eu danço, 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 se ela dança, eu danço Ela só quer se beijar, 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 beijar E vem comigo dançar, 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 dançar Vem viver esse sonho, eu te proponho Até suponho vai se apaixonar por essa alegria Que contagia a melodia que te faz dançar Eu viajei no teu corpo, descobri o teu gosto Deslizei no teu rosto só pra te beijar Dê uma chance, quem sabe esse lance Vai virar um romance, a gente vai namorar Ela só quer se beijar, 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 beijar E vem comigo dançar, 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 dançar Ela só quer se beijar, 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 beijar E vem comigo dançar, 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 dançar Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com os DJs Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com os DJs Pra fazer diferente Botar chapa quente Pra gente dançar Me diz quem é a menina Que dança e fascina Que alucina Querendo beijar Se ela dança, eu danço Falei com os DJs E no balanço Nesse doce encanto Que me faz cantar Que é quando eu te beijo Desperto o desejo Eu lembro do seu beijo E não paro de sonhar Ela só quer se beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só quer se beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se tá gostoso, deixa Vamos continuar nesse clima de azaração De beijo na boca Essa é especial pra quem tá namorando Chega aí, Andinho Agora eu tô namorando Ó, vem não, que eu tô namorando Vem não, que eu tô namorando Ei, ei Estou muito ocupado Estou apaixonado Beijando meu amor Agora eu tô namorando Ó, vem não, que eu tô namorando Ó, vem não, que eu tô namorando Ei, ei Tá rolando carinho Dançando coladinho Ai meu Deus, que calor Deixa pra mim O clima tá na moral Você é um absurdo, hein É sensacional Apaga o meu sistema Emocional Você é a pessoa que Deus fez pra mim É sim, é sim A bolada vem Quando aquele brilho dispara no mar Mais uma vez entre nós dois o bicho vai pegar Ninguém separa não É que a gente tá muito feliz E quando o sol chegar Iremos de um mundo que tá pra nascer Dois malucos que se amam Todo mundo vê É nós na pista A gente bota mesmo Pra explodir Ah, agora eu tô namorando Ó, vem não, que eu tô namorando Vem não, que eu tô namorando Ei, ei Estou muito ocupado Estou apaixonado Beijando meu amor Agora eu tô namorando Ó, vem não, que eu tô namorando Vem não, que eu tô namorando Ei, ei Tá rolando um carinho Dançando coladinho Ai, meu Deus, que calor Deixa pra mim O clima tá na moral Você é um absurdo, hein É sensacional Abalou no sistema Educacional Você é a pessoa que Deus fez pra mim É sim, é sim A lua A lua já vem E quando aquele brilho dispara no mar Mais uma vez entre nós dois o bicho vai pegar Ninguém separa não É que a gente tá muito feliz E quando o sol chegar Iremos de um mundo que dá pra nascer Dois malucos que se amam, todo mundo vê É nós na pista, a gente bota mesmo pra explodir Agora eu tô namorando Ó, vem não, que eu tô namorando Vem não, que eu tô namorando Ei, ei Estou muito ocupado Estou apaixonado Beijando meu amor Agora eu tô namorando Ó, vem não, que eu tô namorando Vem não, que eu tô namorando Ei, ei Tá rolando um carinho Dançando coladinho Ai, meu Deus Olha a coreografia Agora eu tô namorando Ó, vem não, que eu tô namorando Vem não, que eu tô namorando Ei, ei Estou muito ocupado Estou apaixonado Beijando meu amor Agora eu tô namorando Ó, vem não, que eu tô namorando Vem não, que eu tô namorando Ei, ei Tá rolando um carinho Dançando coladinho Ai, meu Deus Olha a coreografia Agora eu tô namorando Ó, vem não, que eu tô namorando Ó, vem não, que eu tô namorando Ei, ei Agora chega Chega de namorar E vamos pra festa Galera do telefone O sortudo da noite tem um número Final, atenção, atenção 3391 Pode comemorar Chame seus convidados É só aumentar o som E se aquecer Pode chegar Porque nessa festa de estrelas Você Você é o VIP Pra comemorar Não podia faltar nessa festa Nessa dupla A Milka de Chocolate É som de preto Pra ninguém ficar parado É som de preto De favelado Mas quando toca Ninguém fica parado Tá ligado É som de preto De favelado Demorou Mas quando toca Ninguém fica parado O nosso som não tem idade Não vê raça e nem vê por Mas a sociedade Pra gente não dá valor Só querem nos criticar Pensam que somos animais Se existia um lado ruim Hoje não existe mais Porque o banqueiro de hoje em dia Caiu na real Essa história de porrada Isso é coisa banal Agora pare E pense Se liga na responsa Se ontem foi a tempestade Hoje vira a bonança É som de preto De favelado Mas quando toca Ninguém fica parado Tá ligado É som de preto De favelado Amorou Mas quando toca Ninguém fica parado Porque a nossa união Foi Deus quem consagrou A Milk e Chocolate Batia e o funk demorou E as mulheres lindas De todo o Brasil Só na dança da bundinha Pode crer que é mais de mil Libere o seu corpo Vem pro funk Vem dançar Nessa nova sensação Que você vai se amarrar Então eu peço liberdade Para todos nós DJs Porque no funk reina a paz E o justo é nosso rei É som de preto De favelado Mas quando toca Ninguém fica parado É som de preto De favelado Amorou Mas quando toca Ninguém fica parado É som de preto De favelado Mas quando toca Ninguém fica parado É som de preto De favelado Amorou Mas quando toca Ninguém fica parado É som de preto De favelado Mas quando toca, ninguém fica parado É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado Que festa boa é essa? Todo mundo se jogando É só zoeira Olha o Rony Baby aí Falta só você nessa festa Mas essa festa é só zoeira É só zoeira É só zoeira Funk, pacote e cerveja A noite inteira A noite inteira Mas essa festa é só zoeira É só zoeira É só zoeira Funk, pacote e cerveja A noite inteira A noite inteira Geral zoando e dançando Esse som que é demais A galera agachando No balanço Vem e vai Geral zoando E dançando Esse som que é demais A galera agachando No balanço Vem e vai Falta só você nessa festa Mas essa festa é só zoeira É só zoeira É só zoeira Funk, pacote e cerveja A noite inteira A noite inteira Mas essa festa é só zoeira É só zoeira É só zoeira Foi que pacote e cerveja A noite inteira A noite inteira Geral zoando E dançando Esse som que é demais A galera agachando No balanço Vem e vai Geral zoando E dançando Esse som que é demais A galera agachando No balanço Vem e vai Falta só você Nessa festa Mas essa festa é só zoeira É só zoeira É só zoeira Funk, pacote e cerveja A noite inteira A noite inteira Mas essa festa é só zoeira É só zoeira É só zoeira Funk, pacote e cerveja A noite inteira A noite inteira E você que acompanhou tudo isso Não podia nem imaginar Como é que essa festa ia acabar Não é? É só zoa Todos os MCs, todo mundo junto, curtindo a mesma festa. Esse é o Funk Team. Até a próxima. A sua música e o seu clipe aqui na rádio Big Mix. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti